O Porto de Santos vai receber nos próximos anos investimentos de mais de 5 bilhões de reais. O anúncio foi feito pelo ministro da Secretaria de Portos, Helder Barbalho. De acordo com o ministro, a maior parte desses recursos virá do setor privado, que em parceria com o governo federal, vai garantir um volume histórico de investimentos e ajudar a manter o Brasil na rota de crescimento. Segundo o ministro, cerca de um bilhão de reais será garantido com a licitação dos primeiros quatro terminais. O edital para essa licitação está previsto para ser lançado na próxima segunda, dia 26.